Dizem por aí que só de olhar pra ela não tem mais volta Um encanto certeiro que vai no peito sem demora Se ainda duvida e vai tentar eu te aconselho Prepara pra nunca mais querer pensar em outro beijo Tô falando sério, sei que parece uma besteira Ia nem dizer, mas rolou comigo na sexta-feira Fui tentar me aproximar Me aproximei pra não deixar nosso amor Ser sentido em vão de você Não abro mão, não dá pra enxergar Outra saída A não ser você Na minha vida A não ser você Na minha vida A não ser você Na minha vida E quando eu te encontro esqueço tudo que há em volta Mas se por acaso eu travar Ver se não nota Fui tentar me aproximar Me aproximei pra não deixar nosso amor Ser sentido em vão de você Eu não abro mão, não dá pra enxergar Outra saída A não ser você Na minha vida A não ser você Na minha vida A não ser você Na minha vida A não ser você Obrigado.